Você acha que a CPI do futebol, a CPI da Nike, enfim, tudo isso que foi feito melhorou em algum ponto a questão do futebol brasileiro ou não melhorou em nada? Valeu pro Penta ou não valeu de nada pro Penta? Não, pro Penta eu acho que não valeu pra nada porque os deputados e senadores não entraram em campo, aliás, eles não chutam bola, não cabeceio, não fazem gol, né? Mas ela serviu principalmente pra alertar a população, o conjunto da sociedade de que há desmandos, de que há corrupção...